Pessoal, hoje eu estou aqui na Malibu, que é a mansão das modelos e das famosas, isso aí! Olha só essa mansão, gente, sério, olha só que chique! Já tem até umas malas aqui na frente, e olha só essa mansão aqui, ó! Gente, a coisa é chique, que até sentei no ar, olha só, pra vocês terem ideia! E hoje nós vamos estar aqui um dia na mansão das modelos, Então já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva, compartilhe pra um amigo, e bora lá conhecer! Gente, olha essas modelos, olha a altura delas! Elas são maiores que eu! Elas são maiores que eu! E eu quero fazer um look aqui bem chique pra gente conhecer essa mansão, né? Então vamos lá começar, eu vou começar pela minha roupa! Eu não sei que roupa eu posso colocar, que é uma roupa bem cara de modelo, né? Porque eu tenho que entrar no clima! Então, talvez essa aqui, não sei, ah, essa aqui tem que comprar, sério! Gente, tem que comprar! Tô triste, tô triste, pera! Ah, tá, é só clicar, hein! Fui trolada, mas ok! Olha só, nossa, é tanta opção de roupa, que eu fico até perdida, né, gente? Olha, essa aqui é bonitinha, essa aqui também é, mas eu acho... Não, não acho nada! Eu não sei, gente, uma roupa legal pra eu botar! Eu já falei pra vocês que eu sou muito indecisa, né? Então, é meio complicado eu escolher uma roupa! Porque eu fico horas olhando e eu não escolho nenhuma! Mas enfim, gente, peraí! É que eu quero colocar um vestido por baixo, por isso que eu tô meio que em dúvida... De qual... Deixa eu ver, remover os chutes... Ó, essa preta aqui tá legal, porque a gente vai colocar um vestido por baixo! Daí fica bem legal! Vamos lá pegar o vestido... Um vestido chique... Ai, peraí, eu não quero colocar a minha coisa agora, não! Aqui, olha só esses vestidos, gente! Ó, coisa chique! Vamos botar preto, né, pra combinar, ó! Ou eu boto rosa... Ai, acho que rosa é mais bonito! Ou azul... Ai, azul é minha cor favorita, gente! Ou esse... Ou esse rosa aqui, um rosa mais... Rosa avermelhado, né? A gente pode... Ah, não, não podemos não, porque é pago, né? So no, so no! Ah, que cor eu boto, gente? Acho que eu vou colocar rosa mesmo, né? Porque... Meu Deus, socorro! Porque eu achei que ficou bonitinho, assim, combinou bem! E tá combinando também aqui com a decoração! Então eu vou ficar rosa! E, olha, vamos colocar um cabelo! Um cabelo super chique! E maravilhoso! Porque agora a gente virou modelo, né? Agora que a gente tá aqui na casa dos modelos... Tem que ser um cabelo lindo de maravilhoso, gente! Que eu não faço ideia qual vai ser! Porque tem tanta opção... Ah, esse aqui é bonito! Mas não, achei... Achei muito exagerado, né? Tem que ser alguma coisa, assim, mais ou menos! Ó, esse aqui! Esse aqui tá bem caro de modelo, gostei! Bom, eu não sei que cor eu boto! Tem esse castanho, mas tem esse escuro... Porém, o escuro não vai aparecer tanto, né? Então, eu acho que eu vou botar esse... Ah, essa cor! Perfeito! Essa cor tá perfeito! E, ó, a gente também tem alguns acessórios, né? Como coroas e etc... Eu acho que eu vou botar um boné! Não, nada a ver, né? Um lacinho... Ó, um lacinho fica bonito! Ou umas orelhinhas de gatinho... Ai, gente, é tanta coisa! Eu acho que eu vou botar esse aqui... E daí eu boto a mesma cor pra combinar! Pronto! Ó, gente! Como é que eu tô ficando... Tô ficando bonita, né? E agora, um... Ó, tem esses negócios aqui... Que é tipo os efeitos do snap! Que a gente pode colocar também! Então, eu vou colocar esses coraçãozinhos! Ai, gente, que bonitinho! E um óculos! Será que eu boto um óculos? Não, eu vou colocar um óculos! Pra ficar style! O óculos vai ser rosa também! Já que tá muito de rosa, vamos de rosa! E um rosto! Tem que ser um rosto super legal, né? E que combine! Pera! Esse aqui é bonito! Gente, que chique! Ó, eu gostei, na verdade, desse aqui! Mas, peraí, esse aqui... Não, eu gostei desse! Gente, ó aqui, ó! Estou pronta! Estou já uma digna de uma modelo! E agora, vamos conhecer aqui a mansão! Ó, aqui tem uma passarela! Que, tipo, tem uns temas! Que você pode vir aqui e desfilar! E daí vai vir os jurados! E votar em quem tá legal, né? E vamos ver o que tem mais pra cá! Aqui tem os carrinhos, mas tem que pagar, né? E eu estou pobre mesmo, eu sendo uma modelo, né? Eu ainda não trabalhei pra isso! Enfim, né? Vamos lá! Ó, tem uma menina aqui fazendo pose! No meio da sala! Turupão! E, ó! Agora que eu sou uma modelo! Eu tenho que ter uma cozinha super chique! Gente, olha essa cozinha! Tipo, queria pra mim! Tem uns caputino aqui também, né? Café, sei lá! Ah, tem aqui onde a gente vai fazer exercício! Mas eu sou uma modelo, então eu não quero fazer exercício! Porque eu prefiro dormir, descansar, né? Ficar de boa na lagoa! Ah, tem a salinha, né? Olha só, gente! Que chique! Dá de tirar várias fotos aqui, inclusive! Que eu quero tirar também, porque, né? Vamos ver! Aqui tem escrito Killy! 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 Meu Deus, moça! Cuidado! Você ia escalar! Meu Deus, gente! Que loucura! Aqui, aqui eu não sei o que que é! Ah, é um closet! Olha só! Esse closet, gente! Vou até fazer uma pose aqui pra mostrar pra vocês! Olha só! Que chique! Olha essa pose, gente! Olha essa pose! Diva, 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 diva! Estou diva e maravilhosa! Tem uns puffs pra gente sentar, né? Uns puffs, hein? Aqui eu não sei se... É só uma cadeira mesmo! Ah, vamos lá! O que que tem pra cá? Tem uns quartos também! Olha a foto dessas modelos que já passaram por aqui, gente! Super chique! Tem uns dormitórios, né? Tipo isso, né? Enfim! Tem um banheiro! Olha esse banheiro, gente! O que que é banheiro perto desse, né? Ah, e aqui é o chuveiro, ó! Dá de tomar banho! Mas eu não posso molhar o meu vestido, então vamos fechar a porta! Gente, super chique! Essa mansão dos modelos é, tipo, só pras modelos, né? Definitivamente! Olha só esse quarto, gente! Olha só essa vista! Olha só! Eu tô tipo, meu Deus! Como assim, né? Mas ok! E, pessoal, vamos lá pra baixo aqui pra... Tem mais uns quartos também aqui pra tirar foto! E aqui tem um lugar de gravadora, de estúdio pra cantar! Porque nós estamos também... Tem famosas aqui, né? Não é só modelos! Tem cantoras, tem famosos! Todo mundo passa por essa mansão, né? Enfim! Ali é o estúdio de tirar foto! E vamos conhecer lá fora! Que lá fora tem uma piscina gigante e maravilhosa! Só que eu não sei se eu vou entrar porque eu tô de vestido, né? Eu tô arrumada! Mas enfim... Pessoal, vamos lá! Tem pula-pula! Eu quero ir no pula-pula, gente! Eu quero ir no pula-pula! Vou no rosa! Deixa eu ver se pula! Não pula! Tô triste! Ai, tem baladinha! Gente, tem baladinha! Adoro! Dá de vir dançar aqui! Quero dançar aqui, ó! Tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti! Tá, peraí! Ah, dá de colocar música também! Mas ok! Tá, vamos ver a piscina, que é a parte mais interessante! Olha só essa piscina! Ah, tem unicórnio! Dá de tirar foto com os unicórnios! Ai, molhei! Me molhei mesmo! Olha eu aqui em cima do unicórnio! Unicórnio-nicórnio! Gente, olha que lindo! Amei! Sério, eu tô amando essa mansão! Tipo, ai meu Deus, me afundei! Socorro! Eu tô afundada! Alguém me tira daqui! Socorro! Gente, meu vestido é maior que... É mais pesado que eu! Socorro! Socorro! Meu Deus do céu! Mansão! Ah, tá! Vou conseguir! Vou conseguir fugir daqui! Continuando nosso tour! Depois de eu ter conseguido sair da piscina, né? Porque eu fiquei afundada! Tem aqui o lugar de tênis que deve fazer competição! Tem de basquete! E ali tem uns negócios que tem em construção! Parece que vai ser alguma coisa de show! Não sei! Se eu sei que dá de tirar foto aqui também! Porque já que você é uma modelo, você tem que vir tirar foto, né? Tirar uns prints, tirar umas fotos! E ficar linda de bonita! E tem umas barracas aqui também! Pra que eu não sei! Eu não sei quem que vai ser duas pessoas que vão acampar aqui! Talvez eu! Não sei! E pessoal, essa é a mansão das modelos! Eu gostei muito! Olha lá! Tem uma modelo tirando foto na passarela! Eu achei muito bonita essa mansão! Sério! Então pessoal! Se vocês gostaram do vídeo! Não se esqueça de deixar o seu like! De se inscrever aqui no canal! Manda o canal pra um amigo seu! Pra ele conhecer o canal! Assim! Muitos pandinos vão vir aqui pro canal! Vão se inscrever! E a gente vai se tornar uma grande família de pandinos! Ah! E eu esqueci de mostrar aqui fora, né? Eu queria sair pra fora! Mas enfim! Olha! Essa é a mansão toda por fora! Por fora! Ela é mais básica! Assim! Ela não é tão decorada! Mas ela é super, super linda! Então pessoal! É isso! Um beijão a todos! E fui! Um beijo para todos vocês! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.